No dia 25 de agosto é comemorado o Dia do Soldado, né gente? Pra celebrar essa data, o evento no Parque de Coqueiros mostrou um pouquinho da história do Exército com exposições temáticas, materiais militares, tinha viatura, até uniforme também e a Tatiana Correia esteve por lá pra mostrar pra gente em reportagem. Vamos ver? Era pra ser um domingo tradicional, um passeio na praça com a família e os pets, crianças se divertindo no parquinho, andando de bicicleta, patins e curtindo um piquenique. Mas a brincadeira deste domingo foi um pouco mais radical. Ai, como eu queria que minha mãe tivesse aqui! Meu Deus! Pra subir nessa corda precisa ter o quê? Precisa ter a ajuda dele, porque eu não consigo! Em comemoração ao Dia do Soldado, o Exército veio pra praça e trouxe o que podia. Tivemos viaturas militares novas, antigas, material, equipamento, uniforme, alguns obstáculos simulados pra criançada poder curtir um pouco. O público curtiu e aprovou. Eu acho bem legal, é importante estar o Exército se mobilizando aí pra ajudar também a população e mostrar como é que eles podem, como é que eles funcionam, como é que é a operação deles, assim, o que que eles usam, os materiais e tal. Foi uma tarde bem legal, né? Um dia lindo, sol perfeito, e passear com a família nesse ambiente lindo que é de Florianópolis, foi tudo de bom, foi muito legal, uma tarde inesquecível. Se os adultos gostaram, imaginem elas, as crianças. Eu não comecei com o Soldado, só vi os caminhões. E achou legal, valeu a pena? Sim. Já o Enzo, de 4 anos, conversou e até tirou foto. Queria experimentar de tudo, colocou o capacete e entrou na barraca. A Maitê, de 8 anos, também ficou curiosa. Essa roupa. Por que que te chamou tanta atenção? Porque eu nunca vi um negócio como esse. E o objetivo era esse mesmo, interagir com o público e mostrar um pouco mais do Exército para a família brasileira. Eles são muito legais e eles brincam com as pessoas. Por isso que eu acho eles legais. Muito bom, né? A gente aproveita esses dias para ficar com eles, já que a semana é corrida. E com um tempinho bom, assim, o sol ainda aproveitando até o final do dia. Não tem coisa melhor. Tchau. 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 Tchau.